Seu percentual de gordura tá bom. Você bebe? Socialmente às vezes. Fuma? O que? Cigarro. De que? Nicotina. Não, não, fuma isso de bagulho não. Tá. E qual o seu objetivo ao entrar na academia? Pô, pessoal, na real mesmo, meu objetivo é deixar meu braço grandão e fortão, tá ligado? Carmec. Tá, você quer ganhar massa magra, né? E ficar com o corpo mais definido? Não. Não, o que? Não, cara, eu falo com esses bagulhos de definido não, pô. O bagulho é só, pão, crescer meu braço direito mesmo e tá mec, pô. Mas por que isso? É porque eu quero tacar uma tatuagem de dragão aqui, tá ligado? Só que o tatuador falou, aquele jeito que tá, só dá pra tacar só a parte da cauda, pô. E pra tacar o dragão inteiro, eu vou ter que, porra, crescer só mais um pouquinho o braço, pô. Vai ficar maneirinho. Tá, mas você sabe que se a gente trabalhar só o seu braço direito, vai ficar desproporcional, né? O dragão? Não, seu corpo. Ah, fura seu corpo, pô. Eu tenho que pegar tatuagem, pô. Já é caramba, caramba, tatuagem, pô. E quero que fique irado, tá ligado? Porque eu quero colorir um pouquinho, tá ligado? Vai dar um contraste, pô. Vai dar um vermelhinho, pô. Vai ficar maneirinho, vai ficar aço. Entendi. Ô... É Negresco? Negresco é seu nome mesmo? Negresco Coleon da Silva Bragança. Então, Negresco. Infelizmente a gente não vai poder trabalhar com você uma série pra crescer só o seu braço direito. A gente vai ter que fazer uma série pra você crescer o seu corpo todo uniformemente. Pô, aí tu me quebra, pô. Aí tu me fode legal, professor. Pô, irmão, quem me quebra é você com essa ideia maluca, né? Se liga só, professor, pô. Se eu for crescer a porra do corpo todo, eu vou ser obrigado a tatuar o dragão pelo corpo todo, pô. E daí? E daí que vai ficar mais cara do que já é, pô. Eu não tenho essa grana aí, não, pô. Eu tô te falando que eu só quero focar só no braço direito, pô. Vai dar bom, vai dar bom, pô. Entendeu? Entendi. E aí, vai fazer? Não. Caralho. Pô, vou ter que tacar uma lacraia mesmo? Ou então, grita, de repente em mente. Ih, vai ficar mais dentro também, grita. Porra, meu irmão, vai ficar meca. Fala aí, galera! Primeira vez que não se esquece de seguir a gente no Instagram, meu irmão. Tá passando aqui do lado, ó. Vai lá e fala com a gente que a gente, ó. Vai falar contigo, demorou? E, ó, segundo, o grande parceiro, o Bruno! Então, participou na hora de ficar com a gente aqui nesse vídeo. Ele é do Pestacoleiro, canal maneiríssimo de esquete também, demorou? Então, vai lá, se inscreve no canal. E, ó, segue a Instagram que está lendo, demorou? Valeu, parceiro. Fala alguma coisa, Bruno. Valeu, galera! Ai! Valeu, meu irmão!